Se cuida, Vê. É sério? Essa é a última vez que a gente se vê? Há dois segundos eu não imaginaria isso. Não vejo motivo pra prolongar. Vou ficar aqui uns dias e depois partir. Foi ótimo te conhecer, Vê. Até mais. E me chama no olo quando puder. Até mais, Jury.